E eu volto agora com você, Marcelo Bonholli, que tem mais informações da polícia. Bonholli. E na noite de sexta-feira, no Jardim Ieda, aqui em Araraquara, um jovem de 23 anos foi preso por tráfico de entorpecentes. Segundo informações, ele andava em alta velocidade pelo bairro quando foi visto por policiais militares. Os policiais tentaram o abordar e, depois de uma longa perseguição, ele acabou parando e se entregando, dizendo que dentro do veículo estava a droga. Ele não informou quem seria o seu contratante, só informou que a droga seria levada para a cidade de Limeira. Ele foi encaminhado, junto com o entorpecente e o veículo, para o plantão policial, onde foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. A polícia civil segue investigando o caso, tentando identificar quem seria o contratante e aonde a droga seria deixada. Olha, é muito normal poder acontecer uma coisa dessa. É um risco que o sujeito corre. Quer dizer, ele não é traficante, ele não está envolvido na coisa, mas ele aceita uma corrida. O sujeito chega e fala, olha, eu tenho um carregamento de drogas, você quer ganhar uma grana para levar até lá? O carro está aqui, a droga está aí dentro, você pega, leva, volta e a grana é sua. E o cara, muitas vezes, necessitado, estava uma família para tratar, ele acaba aceitando uma proposta como essa. É um risco muito grande. E, de repente, a gente chega, eu estou muito consciencioso, eu estou muito, a velhice vai me trazendo aí, uma situação de entender o drama das pessoas, de repente, está precisando de uma grana para pagar uma dívida, muitas vezes tem dívida de farmácia, e o sujeito acaba entrando numa fria como essa. Verdade ou não? Sim, entra em fria, Amadá, mas aí o peso da lei tem que valer, porque tudo isso pode ser a alegação dele, olha, eu só aceitei dessa vez, só foi uma vez e tal, é muito comum, eu assisto bastante àqueles reality shows, não são nem reality shows, são programas especiais da televisão, centrados nas fronteiras brasileiras, que fazem essas abordagens com caminhoneiros. A bordo do caminhoneiro, o senhor está preso, porque está transportando entre países, entre estados, drogas, e você vê a pessoa desmontar, pelo amor de Deus, na hora que a minha família souber disso, foi a primeira vez, eu estava apertado, me ofereceram 10 mil reais só para eu carregar daqui para lá, e eu aceitei, sabe? Enfim, a pessoa assume todos os riscos, Madalena. E olha, é uma situação muito comum. Em algumas vezes, a pessoa é bordada sabendo o que ela está levando, em outras vezes, não necessariamente. A pessoa pode, olha, tem aqui umas caixas de livros, você precisa levar lá não sei onde para mim e tal, e no meio das caixas supostamente de livros, você não está levando livro não, você está levando outra coisa, sabe? Já ouvi relatos nesse sentido. Então, é muito complicado. É muito, mas eu chamei esse final de semana, ontem, chamei o motorista de Uber para levar duas cestas básicas. É isso. Sabe? Então, ele nem viu, ele viu a cesta básica. Se estiver numa caixa, você coloca no carro dele, ele leva. Então, o endereço e tal, ele leva. E aí, como é que faz? Delegada, delegada Tabata, me diga uma coisa, se você tivesse na sua frente um sujeito dizendo, olha, eu sou motorista de aplicativo, eu fui chamado, uma corrida, o cara, sabe, disse que era maconha que eu transportava, eu estava necessitado e tal, eu peguei, o que você faria? Não dá para vitimizar, eu acho. Porque, infelizmente, você percebe que ele já sabia da situação, tanto que ele já relatou para a polícia ali que ele estava transportando. Então, não importa as razões, o motivo pelo qual ele fez, ele fez algo ilegal. Mas tem a delação premiada, aí seria mais legal, né? Olha aqui, se você me delatar quem é o dono disso aí, tá bom? Então, a gente pode aliviar a sua pena, não que você não vai pagar a pena, mas aí a delação é muito interessante. Mas você sabe que se ele realmente é um motorista por aplicativo que recebeu uma viagem, pelo próprio aplicativo, ele tem o nome de quem acionou. Fala, não, eu sou um motorista de aplicativo, não sabia o que eu estava transportando, olha aqui, quem me chamou foi o José Carlos Madalena. Mas a gente tem que pensar a quantidade de pessoas que essa pessoa vai prejudicar. É verdade. Porque droga prejudica uma sociedade inteira, por isso que não pode vitimizar, que é um caso muito grave, que indiretamente ele está matando um monte de pessoas. Exatamente. Então, é muito sério para poder... Aí ele fala assim agora, se eu não pagar farmácia, estarei prejudicando minha família. É uma questão, sabe? É muito delicado. Olha, viver nesse mundo, sabe? Deus criou tudo isso como um mistério fabuloso. É uma coisa, sinceramente, muito interessante. Mas a sociedade tem regras, Madalena. A gente pode até discordar, discutir as regras, mas enquanto há regras que são públicas nesse caso, você tem que seguir as regras. Você não pode agir fora das regras a partir da sua ética individual, porque senão cada um desenvolve a sua. Eu acho que isso é errado, acho que isso é certo. É isso aí. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. E para a gente também saber que você está nos acompanhando.